Cada vez mais estrangeiros que vivem ilegalmente no Brasil querem regularizar a situação. O procedimento deve ser feito na Polícia Federal até 30 de dezembro. Tem direito a anistia que entrou no país até o final de janeiro deste ano. Marta veio da Bolívia para o Brasil em busca de tratamento de saúde para o filho que tem epilepsia. É, se vai curar em dois anos. Mas em Bolívia falaram que não se pode curar. E aqui sim se vai curar e por isso vim. O boliviano Ed Espinoza mora no Brasil há 13 anos. Ele veio à procura de emprego. Hoje trabalha numa empresa de confecção e trouxe toda a família. Oportunidade de trabalho, do estudo. Eu acho essas duas partes mais importantes para mim, né? Porque eu não conseguia ir lá. Mas aqui eu tive essa oportunidade, então foi isso que eu fiquei. Eles atravessaram fronteiras em busca de uma vida melhor. Mas grande parte dos imigrantes vivem no Brasil de forma irregular. A lei da anistia sancionada em julho pelo governo federal permite que o estrangeiro possa requerer um registro legal provisório. São Paulo responde por 75% do total de imigrantes do país. No setor de atendimento ao imigrante da Polícia Federal, mais de 20 mil pedidos de anistia foram registrados nos últimos quatro meses. E o número de agendamentos passa dos 34 mil. Os bolivianos são os campeões de pedidos. Depois aparecem os paraguaios, os chineses e os peruanos. Uma das condições para pedir anistia é ter entrado no país antes do dia 1º de fevereiro de 2009. Os interessados devem agendar o dia para entrega da documentação no site da Polícia Federal. O resultado sai em até 90 dias. Se o pedido for aceito, a residência permanente pode ser solicitada após dois anos de permanência no país. Seja por incompreensão da língua ou por desconhecimento do processo, muitos imigrantes encontram dificuldades em regularizar a situação. E são alvo fácil de golpistas que se aproveitam da situação para vender facilidades que não existem. Além do prejuízo financeiro, os imigrantes que caem no golpe correm o risco de perder definitivamente a chance de viver no Brasil. A apresentação de documentos falsos pode resultar em processo criminal. Esses dias mesmo nós tivemos a prisão de algumas pessoas que utilizaram documentos falsos, alguns estrangeiros. Também tivemos a prisão de um agenciador que estava vendendo atestado, certidão consular, falsificada. Então tome muito cuidado. Neste centro de apoio ao imigrante, a procura de estrangeiros por assistência jurídica de graça aumentou muito depois da possibilidade de pedir anistia. Segundo o coordenador do centro, o grande problema tem sido a prova de entrada no Brasil. Os imigrantes que entram pelas fronteiras do Brasil, eles não se identificam na fronteira. Então como é que a gente vai exigir uma nota fiscal? O boliviano Oscar Gutierrez ficou satisfeito. Depois de um ano e meio no Brasil, conseguiu hoje sair da ilegalidade. De posse do registro provisório, ele já pode retirar carteira de trabalho, CPF, abrir uma conta no banco. Estou agora muito feliz de ter o meu documento. Muito agradecimento ao Brasil, para dar uma oportunidade para ter documento.